Olha, agora eu tenho um recado importante pra você que tá pensando em comprar, vender um aluguel imóvel, a Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, e tem sempre as melhores opções pra você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou tá procurando o local ideal pra colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui, direitinho, pertinho da Caixa Econômica da Sete, viu? Pode ficar tranquilo, todos os cuidados com a segurança da sua saúde estão sendo tomados lá pro atendimento presencial. Mas se você não quer sair de casa, manter o isolamento, tem o site da Solar. Olha, aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora que você vai comprar, vender ou alugar um imóvel. Então não perde tempo, meu amigo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. O telefone tá aqui na tela, é o 543-159-8630. 543-159-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.